O grupo de combate ao crime organizado do Piauí, o Greco, prendeu no final da tarde de ontem por furto de energia a dona de uma casa noturna de entretenimento adulto localizada na zona sudeste de Teresina. Segundo a assessoria da Eletrobras Piauí, o débito do estabelecimento ultrapassava os 27 mil reais. A companhia informou ainda que por várias vezes o fornecimento de energia foi suspenso, mas a dona do imóvel fazia a religação de forma clandestina.